Alô Marcinho de Moraes, meu amigo pedreirense que hoje vive em São Luís, grande cantor, grande compositor, conhece esse cidadão aqui ó Marcinho parceiro ó, nós estamos aqui curtindo sua música, só seu fã, um abraço Marcinho nós estamos aqui tomando um vinhozinho e só comendo coisa ruim ó, aqui na casa do meu amigo Zorlando E curtir a música dela aí, olha ó, ouvindo sua música, a caixinha de som lá ó Valeu meu irmão, um abraço, um abraço, você que vira, vai continuar, você e Roberto de lá, pra mim, é para pau Quando você vier a pedreira, quero levar você lá no canto da princesa, um abraço meu irmão Um abraço, tchau